O tema do próximo painel é o novo normal, a agropecuária frente à emergência climática do Rio Grande do Sul. Depois das fortes chuvas que deixaram prejuízos bilionários ao agronegócio gaúcho, vou até trazer um dado para vocês, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, o dano, o prejuízo financeiro já superou 3,3 bilhões de reais à agropecuária gaúcha. Nós temos acompanhado passo a passo do que vem acontecendo lá, então agora é uma oportunidade para conversar sobre isso, discutir os desafios, as soluções para a recuperação e para o fortalecimento da região. Para fazer a moderação desse painel, então, eu convido ao palco Camila Souza Ramos, editora assistente da Globo Rural e do Valor Econômico. Nesse debate, nós contaremos com a participação de um representante da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsu, que veio diretamente de Porto Alegre ao nosso evento. Antônio Dalluz, economista-chefe da Farsu. Vem para cá! De volta ao palco também, Paulo Pianes, diretor de sustentabilidade da Marfrig e da BRF. Iva Miré Luiz Sens Jr., gerente de sustentabilidade da Seara, do Grupo JBS, remotamente. Opa, a Miré está aqui conosco. Remotamente, então, nós teremos Márcio Madalena, secretário adjunto de Agricultura do Rio Grande do Sul. Teremos também Ana Dora Lina, pecuarista e presidente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. E também teremos, remotamente, Eduardo Assade, professor da FGV. Todos conectados, então, Camila, a palavra é sua. Obrigada. Estou me ouvindo? Pronto. Gente, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aos panelistas, quem está presencial, quem está online. A gente vem acompanhando, como a Nayara bem disse, os prejuízos que as enchentes causaram na agropecuária do Rio Grande do Sul. Já tem, a cada dia, a cada semana, estimativas de perdas financeiras. Ontem, a Imater soltou um primeiro balanço de perdas agropecuárias, perdas na produção da soja, que já chegou a 2,7 milhões de toneladas, perdas na produção de milho, de arroz, dos animais que foram mortos, mais de um milhão de aves, 15 mil cabeças de gado de corte e inúmeras outras perdas. E acho que a gente podia, primeiro, começar o painel com uma atualização com o Márcio. Márcio, boa tarde. Tudo bem? Nos ouve? A gente está sem seu áudio, Márcio. Vamos tentar mais uma vez? Boa tarde, me escutam? Um pouco baixo, se vocês conseguem melhor aumentar o som. Pode falar novamente, Márcio? Boa tarde. Ótimo. Obrigada, Márcio. A gente queria começar o painel contigo para entender um pouco como é que está a situação hoje no Rio Grande do Sul. A gente tem agora os primeiros balanços em números, mas, em termos de danos na distribuição da agropecuária no Rio Grande do Sul, hoje, na fotografia, quais são as regiões mais críticas, quais as atividades mais atingidas, e já tem alguém, algumas regiões que conseguem, estão conseguindo retomar as atividades, voltar para o campo, plantar, replantar. Qual é a fotografia hoje? Bom, primeiro, temos dias de sol aqui. Estamos começando a respirar. É importante deixar claro isso, que, na última semana, nós tivemos um retorno de chuva em dois dias, que deixaram a situação um pouco complexa para a retomada. Em relação ao retrato hoje, o Antônio da Lusta, nosso conterrâneo e economista-chefe da Farsul, também tem acompanhado muito em loco aqui, muitas regiões devastadas, mas eu gostaria aqui de citar, em especial, a região do Vale do Taquari, uma importante bacia leiteira, e uma região de suinocultura e agricultura, que tem nessa região os municípios praticamente mais afetados, e que tem virado referência nessa catástrofe em relação ao prejuízo. Pegarmos ali, por exemplo, Arroio do Meio, Mussum, como nós conversávamos anteriormente aqui, eu, a Ana e o Eduardo, são alguns municípios da região que foram totalmente devastados. Há um esforço nesse momento para que algumas atividades comecem a se reestruturar pelo básico. Vou trazer um exemplo aqui. Há uma mobilização em que a Secretaria está participando com a EMATER, com a própria Federação da Agricultura, com a Associação de Criadores de Gado Holandês, para organizar uma logística mínima de entrega de feno a produtores de leite. Ou seja, nós temos uma região, uma produção de leite importante, onde quem não perdeu animal, perdeu a capacidade praticamente de alimentar esses animais. E não é diferente no setor agropecuário, em relação a outros setores da sociedade, há uma mobilização muito grande de ajuda de outros estados, no que tange a questão de doações. Então, só para trazer um pouco do exemplo, em que nível está, por exemplo, a questão da cadeia do leite. Suínos e aves. Nós tivemos um prejuízo muito grande na questão estrutural. Aves, por óbvio, uma cadeia onde o animal é extremamente sensível, perde galpão, praticamente não tem sobrevivente, seja o caso dos pintos de um dia, ou no caso das aves de corte, poedeiras adultas, acabou. Algumas propriedades perderam praticamente tudo. E essa reestruturação é, sim, mais de médio prazo. O setor está muito mobilizado na questão de se reorganizar. Em relação aos números, a Emater lançou seus números na segunda-feira, nós tivemos uma reunião na sexta-feira aqui, porque muito setor foi lançando o número antes da Emater. Suínocultura, por exemplo, a Aksurs trouxe um número ali de cerca de 13 mil suínos, o número da Emater ficou um pouco maior. É extremamente fácil de compreender isso, uma vez que a Emater tem um público um pouco mais amplo do que esse da Suínocultura Industrial Organizada. Na avicultura, da mesma forma. Por que eu trago isso? Para trazer a responsabilidade que nós, setor produtivo, governo do Rio Grande do Sul, estamos tendo em relação ao número de perdas. Não é não as perdas, mas em relação às perdas de animais, perda de produção de grãos e perda diária de solo. Nós temos um número que já tem sido trabalhado e tem ido para a rua já sobre a questão de perda de solo, seja ela uma perda superficial do solo ou de camada mais profunda, o que nos leva a uma preocupação no médio e longo prazo extremamente complexa. Travou um pouquinho, Márcio? Não sei se você nos ouve. Está dando um pouquinho de retorno. Mas queria agradecer primeiro esse primeiro panorama. E a gente tem ouvido muitos relatos de produtores, a imprensa tem acompanhado, a gente tem acompanhado isso diariamente, de produtores que não é a primeira vez que passam por uma situação de extremo climático, seja pelas inúmeras secas dos últimos anos, seja por outras enchentes recentes. E alguns dizem que já estão desanimados de continuar na atividade, de permanecer na produção agropecuária. Eu queria voltar agora, então, com a Antônia da Luz, da Farsul, e avaliar, assim, existe uma avaliação, pelo menos nesse momento, de que pode haver um êxodo rural depois da ocorrência dessas enchentes, dada a proporção da catástrofe nas propriedades rurais. E, em um segundo momento, pode haver uma reorganização geográfica da produção agropecuária, mudança das áreas de produção de grãos, da criação de animais no Rio Grande do Sul? Bom, muito boa tarde, Camila. Cumprimentando a ti, eu quero cumprimentar todo o grupo Globo, Globo, Valor, Globo Rural, CBN, agradecer o convite. Quero parabenizar os patrocinadores por estarem apoiando esse evento. Parabéns a cada um dos patrocinadores. Esse evento aqui é muito importante, é o terceiro, e tenho certeza que tantos outros virão. Espero que os próximos a gente tenha um assunto, tenha a oportunidade de participar de um painel mais leve, porque eu cheguei aqui em São Paulo pegando voo por Florianópolis, porque nós não temos nem aeroporto mais, e assim ficaremos por algum tempo, para dar o tamanho da dimensão do que nós vivenciamos lá. Eu quero comentar também dos demais painelistas, tanto os que estão aqui conosco, como os online. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é uma coisa no agro, é uma coisa no Estado. É um problema, inclusive, muito mais humano e urbano do que rural. Não seria correto se não lembrasse isso. As perdas de vidas são absolutamente intangíveis, e nós temos as perdas materiais para as pessoas do meio urbano, elas são absurdas. Então, eu estou trazendo isso, Camila, para lembrar que esse pensamento vai ter que ser mais... Não é só no rural que estamos enxergando isso. Quero dizer para você que não adianta sair da propriedade para ir para uma periferia que pode acontecer de novo. Nós vivemos um evento muito parecido com esse em 1941. Tem relatos de outro lá em 1800 e pouco. Mas, ou seja, tem alguma coisa lá no nosso clima que exige que nós tenhamos um cuidado maior com esse tipo de fenômeno. Mas todos os órgãos de pesquisa e monitoramento apontam que maio foi o mês mais chuvoso da história do Rio Grande do Sul. Isto, se a enchente de 24 foi um pouco maior, um pouco menor, em 1941, isso é irrelevante. O fato é que choveu mais em maio do que em qualquer outro momento, desde que se tem monitoramento. E também é verdade que essas perdas no meio rural, elas aconteceram sim. E, olha só, nós temos propriedades rurais, a Farsul saiu para fazer uma verificação em loco, até porque o Senar vai aportar 100 milhões de reais na reconstrução de algumas propriedades. E nós vimos casos de produtores que perderam o solo, e aí não tem muito o que fazer. Olha a degradação ambiental disso. Nós temos casos de produtores que ficaram com o seu solo todo remexido, mas que, a princípio, dá para continuar. Mas o problema é que ele produz próximo de um morro que está condenado pela defesa civil de mata nativa, de mata atlântica, e que pode desmoronar também. Ou seja, eu trago isso para dar a dimensão do problema. Tem produtores que vão ter que sair da sua propriedade, porque eles não podem ficar lá, porque ainda pode haver um deslizamento de terra sob a propriedade dele. Então, nós ficamos com áreas absolutamente inviáveis para a produção. Hoje, existe um entendimento que muitas propriedades, sobretudo produtoras de suínos e de aves, que se localizavam próximas a cursos de rios, como o rio Taquari. Gente, o rio Taquari, eu posso falar algum número que talvez não seja tão preciso, vocês me perdoem, não sou hidrólogo, mas o nível do rio Taquari é mais ou menos uns 15 metros. Ele foi a 36. Imaginem vocês olhando um rio que subiu na serra, porque ele desce a serra, onde a encosta do rio, o que a gente chama de barranca, na verdade, é a própria serra. É o calado. Imaginem a velocidade dessa massa de água descendo. O que estava no caminho foi absolutamente devastado. Então, nós vamos ter que replanejar cidades, nós vamos ter que replanejar locais de produção de suínos e aves. Lógico que não é todo o Estado da Pessoa, isso também é uma coisa muito importante. Tem gente que acha que o Rio Grande do Sul... Não, não é. É nas regiões afetadas. Nós vamos ter que replanejar e reposicionar alguma parte da nossa estrutura produtiva. Isso vai custar muito dinheiro, não tenha dúvida. Por isso que nós temos insistido tanto com a questão do apoio do governo federal nesse processo. E uma coisa também que tem nos feito refletir bastante, e que eu acho importante, um fórum que discute sustentabilidade, como discutiu durante a manhã, aliás, belíssimos painéis, nós precisamos entender que, sim, nós temos muito o que melhorar. O agro-brasileiro tem muito o que melhorar, o agro-gaúcho tem coisas para melhorar, embora, por ser um Estado mais antigo na produção, está mais à frente da maioria, por estar mais tempo no processo. mas sempre se tem o que melhorar. Mas lá se faz plantio direto, 100%. Lá já se trabalha com integração lavoura-pecuária há muito tempo, integração lavoura-pecuária e floresta há muito tempo. Lá, os novilhos precoces começaram lá. Então, nós temos uma série de ativos que nós temos feito em prol do meio ambiente, porque existe uma consciência média, ela pode não ser perfeita, mas eu acredito que existe uma consciência média, de que o produtor extrai a sua produção, ele produz em conjunto com a natureza. Eles são dois sócios, eles não podem brigar um com o outro, porque, senão, a empresa não vai para a frente. Eles não estão juntos. E este, então, tem que tratar da maneira adequada o meio ambiente. Só que todos somos moradores do planeta. Todos somos moradores do planeta. E, quando nós olhamos as emissões que são feitas no planeta, que estão causando as mudanças climáticas, nós nos sentimos um pouco prejudicados nesse processo. porque nós temos caminhado em busca de aumento de níveis de sustentabilidade, nós enxergamos que a agricultura brasileira é parte da solução e não do problema ambiental do mundo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos sofrendo os problemas ambientais do mundo. Porque o que aconteceu lá, e é o que eu não quero fazer, uma afirmação peripetória de uma área que eu não sou especialista, mas é o que os especialistas têm dito, que as mudanças climáticas estão acentuando estes eventos. Estão acentuando na gente. Estamos trabalhando da melhor forma possível para evoluir os nossos processos. Então, de certo modo, nós ajudamos a natureza, mas, à falta de uma compreensão global, nós terminamos meio que pagando essa conta, assinando um cheque um pouco mais alto, ou bem mais alto, do que a maior parte dos habitantes do planeta. Então, acho que a gente precisa ter uma discussão, inclusive global, desse assunto. Nós estamos pagando uma conta que talvez um pedaço dela seja nossa mesmo, mas, seguramente, não é toda essa fatura que ela é nossa. Então, nós temos que também ter uma postura perante o mercado global de atender às demandas, atender às exigências, mas também exigir, mas também cobrar. O Brasil é muito passivo. Muito passivo. Nós recebemos uma lista de exigências. Mas, quando nós vamos comprar um carro de luxo, que é vendido no Brasil, alguém pergunta qual foi a energia que foi utilizada, quais foram os processos produtivos, tem alguma legislação, alguma norma que cobre essas coisas? Ou seja, nós estamos vivendo um processo que é multifacetário e nós estamos pagando uma conta que, seguramente, não é só nossa e está na hora do Brasil acordar, não só para os efeitos das mudanças climáticas, mas também o quanto isso está custando para o nosso bolso e o quanto nós podemos fazer para melhorar no nosso território, mas o quanto nós temos que exigir dos territórios dos outros. Obrigada, Antônio. Eu queria passar agora a pergunta para o professor Eduardo Assad, que está conosco online. Bom, até o Antônio começou a falar sobre essa questão do manejo no Rio Grande do Sul, das técnicas, e acho que a academia, a Embrapa, ela vem alertando há muitos anos sobre os impactos das mudanças climáticas, das alterações no comportamento do clima sobre a produção e a necessidade de novas técnicas de manejo, de uso do solo e o zonamento agroclimático, do qual o Eduardo Assad é um dos criadores, o principal responsável, e aí ele vem sendo alterado ano a ano, justamente até para atender os anseios do setor. Eu queria perguntar, então, Eduardo, onde que o Rio Grande do Sul ou o Brasil falhou? Falhou, não entende, boa tarde, Antônio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto e completando esses diversas palestras que nós fizemos sobre o entendimento com pesquisadores, com universidade, com todo mundo. É um prazer estar aqui para tentar esta leção, mas primeiro, eu acho que a Passu vai me tentando um pouco, porque nos últimos 30 anos eu nunca vi a Passu chegar e falar que achava que existiam nas nossas políticas. Nunca vi isso. E a gente está acabando, dizendo, mostrando que a literatura ia subir, que a chuva ia aumentar, que as injustiças poderiam acontecer, professores, é médico, no Rio Grande do Sul, climatologistas, muito bons, que nos ajudaram a formar pessoas no Brasil, eu nunca vi. e isso é tão real que nos últimos dez ministros da agricultura, o único ministro que chegou, que chegou o microfone e falou, as mudanças climáticas vão causar prejuízos impalculáveis para a agricultura, que é a ministra Tereza Vici. Eu nunca vi nenhum do ministro do Colégio. E a gente alertando, dando números, mostrando, atenção, ah, nós temos de LPE, nós temos de LPE para o Rio Grande do Sul, está sendo feito da maneira correta? Estão preservando as técnicas de maneira de conservação do solo? Estão já tentando para a temperatura que está subindo? Quando a gente fala isso, alguns deputados do Rio Grande do Sul chegam nos chamam de ambientalóides esquerdo-falques. Eu não sou ambientalóides esquerdo-falques, eu sou um cientista e eu não acredito em mudança do clima, eu acredito em números, que é que eu acredito em Deus. mas, que a mudança do clima está mostrando, são números. Em 2014, um banco de cientistas brasileiros soltou um relatório no oceano que a chuva no Rio Grande do Sul ia aumentar em 10 a 15%. Nada foi feito para mostrar ou para montar um sistema de planos de contingência para isso. Óbvio que as cidades foram apertadas, é óbvio. E aí você volta lá num assunto importantíssimo para o Brasil e para a cultura brasileira com o Código do Sul. Insistiram e insistiram que era preciso manter as áreas consolidadas. Mantiveram as áreas consolidadas. Não pode ser vegetal. Não é atenderídica. Olha o que aconteceu com o Código do Sul. Olha o que aconteceu em outros vários municípios no Rio Grande do Sul. Nas áreas consolidadas a água passou e a água passou. Ah, mas isso é um privilégio no Rio Grande do Sul? Não. Aconteceu em Petrópolis em 2011. A mesma coisa. Diz respeito às indicações científicas que foram feitas mostrando claramente que isso ia acontecer. Claramente. Aconteceu. Morreu gente. E aí no Rio Grande do Sul morreu gente também. Então as consequências são muito graves. São muito graves. O Brasil está falando isso. Muita gente está falando isso. Eu fiquei feliz de ver finalmente o professor Bruno pegar o microfone e falar Olha! A gente falou um empata a ideologia brasileira e que está mundial. Chegou e falou assim Nossa! Não é possível isso foi direito porque que aconteceu? Como é que uma cidade como Porto Alegre não vai dar atenção de comportamento? isso não é possível isso é um problema de gestão do mundo há uma gestão que eu tenho do governo do próprio não isso vem acontecendo há 30 anos passa por todas as matízes partidárias todas todas é uma responsabilidade total que deveria ser usada com um pouco mais de clareza e um pouco mais de responsabilidade eu conheço empresas no Rio Grande do Sul que adotam as práticas de uma responsabilidade do Sul de maneira adequada e não teve nada por que eles conseguem o que outros não conseguem o que a gente percebeu ele está em si ele está em si ele está em si um verdadeiro e bom dependente porque depois de 30 anos da mudança as coisas iam acontecer e não ninguém é uma providência eu milhares de cientistas brasileiros acontecem essas coisas aí e a gente se sente não é possível eu não estou falando em religião não estou falando em creme não estou falando em partido eu estou falando em fatos porque é que nada preferiu porque é que nada preferiu e porque é que parte não são todos faço a ressal não são todos porque é que parte do lado negócio da luxo chamavam os famosos negacionistas para falar que não tem negacionista eu nunca ouvi a base eu falo aqui em gasolina gostaria que eu vim e vou a pedir inclusive não dá a minha bobeira vou passar a falar da base se vocês passarem a falar isso e não subirem no governo federal para pedir dinheiro para cobrir perda e sim pedir dinheiro para que faça corretamente o que tem que ser feito eu fico do lado de vocês eu sempre estiro do lado do Rio do Sul daquelas universidades daqueles grupos inclusive o mundo eu estiro até parma eu estiro por que até parma eu estiro o mundo central de cientistas que estudaram o clima que fizeram a zoneamento agrícola que diz climático que diz eu estiro eu não consigo entender isso então me desculpe eu como contribuinte com o brasileiro que ouve o estado do Brasil mas trabalhando ativamente disso na Embrapa e fora da Embrapa a gente tem que levantar por favor vamos começar a trabalhar de forma mais racional esquecer de dar esses discursos partidários e ter que irmos para procurar que a gente consegue consertar e podemos ajudar todo mundo eu fico ah o a 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 Eu queria pegar, então, o gancho. Eu vou passar depois as perguntas para o Paulo, para o Vamiré e para a Ana, mas eu queria voltar um pouco com o Márcio, porque a gente tem uma questão, sobre essa questão que o Eduardo levantou, de que o governo gaúcho realizou mudanças na legislação ambiental nos últimos anos. Houve alterações na forma de licenciamento ambiental, com uma forma que dá mais empoderamento para os produtores. Houve, inclusive, uma mudança recente, pouco mais de um mês, com a alteração, flexibilizando a preservação das áreas de preservação permanente, para casos de barragens, casos da própria produção agropecuária, diante da catástrofe ocorrida e dos prejuízos. Não é o caso de rever as alterações que foram feitas, Márcio? O que você tem que colocar, eu vou entrar aqui em detalhe de todas as alterações feitas, até porque não compete diretamente a nossa pasta da agricultura. Eu vou também cometer que a responsabilidade de entrar no detalhe é a gente compete à pasta da cidade de ambiente. Mas o que eu gostaria de dizer, que o professor Eduardo levantou muitos pontos relacionados à questão do Estado do Rio de Janeiro e do Sul, do governo como um todo, mas muitas das alterações foram construídas com viés de modernização, mas mantendo responsabilidade. O professor Eduardo disse que a questão da instituição Teparo, ela foi instituída, se não me engano, em 2016 ou 2017. 2017, 2017. 2017. Se instituiu uma estrutura de recrutivação e se não tem um departamento de diagnóstico de pesquisa, vou falar que eu assumo a parte da junta da agricultura de 2023 para cá, nesse departamento ele passa a ter uma relação muito mais próxima com as outras áreas tecnológicas da secretaria de agricultura e do ambiente como um todo. eu estou querendo dizer aqui, principalmente com a instituição do professor Eduardo coloca, existe um braço de pesquisa de um desenvolvimento do governo do estado do Rio de Janeiro e do Sul. Não com a fundação de projetos de cartos de natureza de origem específico, mas com um departamento de pesquisa. Não vou aqui também, professor, e o pessoal que nos acompanha, fazer uma defesa de posicionamento da criação da agricultura de 2015 em relação à questão ambiental ou de produção sustentável, de produção ambientalmente responsável. Mas eu preciso trazer aqui a público uma questão que é extremamente importante. Todos os secretários, quando passam pelas partes, deixam seu legado. Todos. Se eu tivesse que adjetivar o legado do secretário que nos antecedeu, o secretário que é vice-presidente da Regulação da Agricultura, ele teve um legado de virada de chave extremamente importante na Secretaria da Agricultura do Rio de Janeiro e do Sul, quando ele não houve uma discussão relacionada à agricultura de baixo carbono, à sustentabilidade do processo produtivo autotetório do Rio de Janeiro e do Sul, uma aproximação de discussão de políticas com a Secretaria de Meio Vente, que é algo que realmente não existia, realmente. Concordo, professor. Talvez, em alguns momentos da nossa história, não só da nossa história do Rio de Janeiro e do Sul, acho que o Brasil, o mundo como um todo, setores produtivos como um todo, errados. Mas é importante se dizer que essa viagem de chave do governo do Rio de Janeiro e do Sul aconteceu em relação a uma observância maior das situações que o senhor coloca do setor produtivo ao contemplado, principalmente relacionada à responsabilidade ambiental, coincidente ou não, ela se deu como secretário, ou nem da administração do Rio de Janeiro e do Sul. Eu faço questão de dizer isso, e quando assumimos essa gestão, e ajudamos a gestão do então secretário do Rio de Janeiro, nós podemos observar que pesquisadores vestidos a ter par, os professores de departamento de nossos de pesquisa, passam a ter um contabilismo à discussão de oposição das políticas internas e circunstâncias. Eu só gostaria de deixar isso registrado. É algo recente, estou falando de 2022, 2023, mas é algo que me demonstra que sim, que os agricultores têm tido uma atenção à questão de evolução do seu sistema produtivo. Já se respondem a questão de sustentabilidade. Tá certo, Márcio. Eu queria passar agora a parte da discussão sobre a pecuária, que é tida como o elo com a maior pegada ambiental negativa dentro do agronegócio, seja pela questão do desmatamento legal ou ilegal, seja pelas emissões de metano. E, apesar de existirem muitas práticas sustentáveis comprovadas, existirem até protocolos da Embrapa de carne e baixo carbono, carne e carbono neutro, essas práticas ainda não são a regra do setor. E aí, a minha pergunta para a Ana é o que está travando o ganho de escala dessas práticas no Brasil e como fazer com que essas práticas ganhem escala e mudem a estrutura produtiva da pecuária. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre, especificamente, a questão do Rio Grande do Sul, aos que me antecederam. Realmente, o cenário aqui no estado de calamidade nos preocupa muito a continuidade, a sequência que vem pela frente, a questão da produção, da produtividade. E não somente isso, o negócio, o agro como negócio, como fonte de renda social, a questão das pessoas no campo, a namoração dessas pessoas e o seu negócio, a sua subsistência, vamos dizer assim, né? Com relação à tua pergunta, eu acredito que é nosso papel, né? Todos nós que fazemos parte dessa cadeia produtiva, é levar a informação, a capacitação e a educação desse produtor. Lembrando que a maior parte desses produtores, quando a gente fala em pecuária, a gente pode afirmar isso, o produto vem, a grande produção, ela vem de propriedades de médio, pequeno, forte, mas médio, forte, né? E não de grandes propriedades, de grande, forte. Com isso, a gente tem ali um volume de pessoas, de produtores envolvidos dentro desse processo, dentro dessa cadeia produtiva, que necessitam sim ter educação, entendimento, consciência dessas práticas, para que a gente consiga efetivamente colocá-las em prática, utilizá-las e ter uma mudança efetivamente também com relação às práticas, ao cenário e aos resultados que tudo isso traz a curto, médio e longo prazo. Eu acredito que o trabalho aí é muito juntar a informação gerada pela academia, tudo que a gente sabe que são práticas importantes, as recomendações, o entendimento das diferenças, quando a gente fala num país de tamanho continental, que é o Brasil, né? Onde a gente tem uma produção de norte a sul em diferentes cenários, em diferentes biomas, diferentes sistemas produtivos e o quanto que o produtor necessita ser capacitado e informado, né? Digamos assim, é ter ali as ferramentas disponíveis e o apoio do setor público, privado, mas principalmente do setor público, com relação à capacitação, ao acesso e à implementação dessas práticas dentro das suas propriedades, para que a gente possa, assim, dessa forma, ter cada vez mais a consciência do todo, da conservação do ambiente onde todos nós estamos inseridos. Não somente nós que somos produtores e estamos no campo, né? Porque a grande população que está na cidade também tem que ter a consciência disso, né? A consciência do seu dia a dia, do que ela tem que fazer na sua vida, na sua rotina, das grandes cidades também, mas o quanto o seu papel interage com o papel que tem que estar no campo. E o reconhecimento de todo esse processo e do trabalho do produtor rural. Obrigada, Ana. Acho que agora, pegando o gancho e falando com o Paulo Pionese do Família Júnior, vou direcionar a mesma pergunta. Pode começar o Paulo, já que a gente está pegando o nome de pecuária. Há muitos anos, grupos de consumidores, de investidores, vêm dizendo que os frigoríficos correm riscos financeiros, correm riscos de mercado, por causa das mudanças climáticas, seja pelos efeitos dos extremos climáticos, por exemplo, com quebra da safra de grãos, aumentando o custo financeiro, seja os efeitos da própria criação do gado, ou por eventuais taxações de carbono e outros impostos sobre as emissões de gás de efeito estufa. A minha pergunta é, a cadeia da carne está preparada para os extremos climáticos? E que riscos que esse cenário impõe atividade hoje? Boa tarde a todas e todos. Nenhum setor, efetivamente, está preparado. Não seria diferente com a agropecuária, mas, especificamente, a pecuária. A gente vê exemplos claros de eventos extremos que têm acontecido. Se a gente for pegar coisas muito recentes, temos a tragédia agora no Rio Grande do Sul, mas, no ano passado, a gente viveu a maior seca da Amazônia, principalmente ali na bacia do Rio Amazonas, que teve um impacto gigantesco também na agropecuária, e, mais especificamente, na pecuária também. A gente vive, neste ano, aqui um evento extremo de seca no Pantanal também, com impactos significativos também. Então, os dados estão sendo colocados, a exemplo do que colocou aqui, agora há pouco, o professor Eduardo, há muito tempo. Isso não são dados que a gente tem acesso há pouco tempo, já tem há muito tempo, na verdade. E o que me parece é que a gente precisa experimentar as grandes tragédias para se dar conta de coisas que vêm sendo levantadas há muito tempo. E, claro, que a indústria da carne, o setor da pecuária como um todo, tem impactos significativos, e, mais especificamente, a indústria, impactos enormes, ainda mais se for indústrias de capital aberto, porque a gente fica suscetível, não só aos impactos econômicos, do ponto de vista da produção em si, mas o impacto do ponto de vista do investidor, o impacto do acesso a investimento, o acesso a financiamento, enfim. Então, não bastasse aquilo que é mais trágico, que é a tragédia humana, que esses eventos extremos trazem, e acho que o que a gente vivencia agora no Rio Grande do Sul seja uma coisa indescritível, mas é o que mais traz evidência de tudo isso que a gente já vivenciou há bastante tempo, deixa muito claro que não estamos preparados, porque, se preparados estivéssemos, a gente não estaria vivenciando o que a gente vive hoje. Ou seja, a gente vem negligenciando, enquanto atividade econômica, enquanto agentes sociais que deveriam dar conta desses desafios que já vêm sendo alertados há muito tempo, mas, efetivamente, nada aconteceu de concreto. E uma coisa que é trágica em cima disso é que os meios pelos quais a gente poderia ter situações de contorno, e a palavra aqui principal é adaptação, já vem sendo colocada há muito tempo. Na pecuária, por exemplo, e vou citar aqui alguns pontos que você mesmo colocou, provenientes da Embrapa, os sistemas ILPF já existem há muito tempo, mas, na verdade, eles são muito pouco utilizados dentro dos melhores protocolos de implementação. O que a gente tem, por exemplo, é uma propriedade que produz-se em pecuária, ao mesmo tempo ela tem uma lavoura ali, mas não necessariamente ela está fazendo a melhor aplicação daquele protocolo. Isso eu vejo, não só de ouvir falar, mas de presenciar e ir visitando propriedades que têm esses sistemas, e a gente vê isso muito claramente. O Brasil tem um problema seríssimo de como fazer manejo adequado de pasto. E é em função de não se fazer manejo adequado de pasto, muitas vezes, principalmente nas pequenas propriedades, e quando a gente fala na pecuária, principalmente na cria, você tem o esgotamento de um pasto, você precisa de área para continuar a sua atividade econômica, e isso faz com que haja pressão por abertura de novas áreas. Por falta também de fazer uso da ciência, muitas vezes a gente quer fazer pecuária, ou quer fazer outra atividade econômica, em regiões que não têm a menor vocação para que aquilo seja feito ali também. Então, a gente tem uma série de questões que já estão levantadas, que a ciência já trouxe, mas, seja por negar, ou seja por não ter condições de levar esse conhecimento na prática, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Então, isso é um ponto. Tem um outro ponto também, que, como eu disse aqui, os o quês e os comos, eles estão postos. Mas, para você fazer a implementação dessas coisas também, demanda uma quantidade de recurso financeiro que é monumental. E a gente, de novo, eu já falei isso aqui pela manhã e repito, a gente não tem instrumentos adequados hoje no Brasil, não tem, não tem, seja isso por meio do acesso tradicional aos instrumentos de crédito, ou seja pelos fundos, por essa beleza que todo mundo fala que são os blended finance, que, na realidade, não se materializou. O fato é que você não tem os recursos que viabilizem a adaptação necessária para que a gente consiga implementar aquilo que se sabe já há muito tempo. Então, o que vai acontecer mais e mais? A gente vai continuar tendo eventos climáticos extremos, a exemplo do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, mas o que vem acontecendo no Pantanal e o que aconteceu na Amazônia no ano passado. Isso traz impactos enormes para o setor produtivo. Esse setor produtivo, não bastasse não conhecer, a gente não tem, a gente não conseguiu se articular para que os meios necessários para fazer a implementação aconteça, e nem mesmo a criação de recursos e instrumentos para que isso possa ser custeado. Então, na minha visão, e a gente agora está conduzindo já um trabalho que é bastante complexo, a nossa matriz de risco climático, lá na Marfrig, para tentar identificar quais são esses riscos, como estamos expostos, e, a depender de como vai ser esse aquecimento, se nada for feito, quais são os vários cenários que a gente pode ter no futuro, o que vislumbra não é bom. Definitivamente não é bom. E, obviamente, que isso traz impactos monumentais. Impactos esses que vão fazer com que haja também impactos na forma como você financia o próprio setor e a própria indústria, seja pelo mercado financeiro de crédito mesmo, seja dentro do mercado de capitais, por meio de investidores que investem em empresas de commodities, em especial em empresas de commodities aqui no Brasil. Obrigada, Flamiré. Boa tarde. Obrigado pela pergunta, Camila. É um prazer estar aqui e fazer parte dessa discussão tão importante. e, antes de mais nada, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência por conta desse evento climático lá no Rio Grande do Sul, onde a gente ficou extremamente impactado e triste, realmente, com tudo que a gente viu, com tudo que o pessoal do Rio Grande do Sul está passando, com toda a dificuldade que os gaúchos têm aí para reconstruir, para retomar a sua vida normal. Bom, a gente teve várias iniciativas de apoio à comunidade do Rio Grande do Sul. E a nossa primeira grande preocupação foi em realmente atender às necessidades básicas, em prestar a ajuda e a solidariedade que o momento ele solicita. E, de imediato, a gente conseguiu a antecipação dos décimos terceiros de 16 mil colaboradores, gerando um montante de aproximadamente 30 milhões. A gente sabe que não vai resolver o problema, mas vai, de certa forma, conseguir facilitar um pouco de tanta dificuldade que a gente enxerga nesse momento. Nós temos uma iniciativa, que é Fazer o Bem Faz Bem, onde a gente fez uma campanha em todas as nossas unidades produtivas e conseguimos aproximadamente 240 toneladas de donativos entre alimentos não perecíveis, itens de higiene básica, roupas, colchões, e que estão sendo enviados para toda a comunidade do Rio Grande do Sul. Mas a gente teve problemas muito mais básicos que isso, como, por exemplo, o fornecimento de água para a população. E as nossas unidades produtoras lá do Rio Grande do Sul, elas não sofreram no que diz respeito às estações de tratamento de água. E elas passaram e se mantiveram com a operação e com o apoio local das lideranças locais, mais lideranças dos municípios e de outras entidades, a gente conseguiu disponibilizar água potável e atender um grande volume de comunidades. Ainda nessas frentes, gostaria de compartilhar que essa semana a gente teve início a uma ação de doação de aproximadamente mil toneladas de alimentos não perecíveis para as cozinhas que se montaram por conta de todo esse movimento. Mas o movimento é mais complexo do que simplesmente fazer a doação, porque o desafio está em fazer chegar e fazer chegar isso com a qualidade que precisa chegar no tempo que precisa chegar. Tem um desafio muito grande de conservar as doações para que elas sejam consumidas ainda dentro da qualidade preconizada, para não ter nenhum risco de segurança alimentar. E aí o trabalho da iniciativa público-privada é fundamental para a gente ter sucesso em todas essas ações que a gente puxa. Do contrário, a gente vai perder muita eficiência. E o mais interessante é que tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente querendo doar, tem muito movimento, a malha de sustentação e de suporte solidário é gigante. mas com a dificuldade de escoamento das doações, com a dificuldade logística e aí para ajudar isso a gente está disponibilizando também a nossa frota logística para conseguir também suportar e auxiliar a comunidade nesse momento de dificuldade. São ações que a gente sabe que não vai resolver o problema que está aí posto que é muito maior, perdas de capital humano, perdas de histórias de vida, mas a gente entende que vai ajudar a suportar e superar tamanha dificuldade do povo do Rio Grande do Sul. Vamira, eu queria só perguntar, você está falando das ações que são realmente muito importantes nesse momento, acho que o país todo se solidarizou com o Rio Grande do Sul e acho que todo mundo se sentiu um pouco obrigado a contribuir com as famílias, com as pessoas que estão passando por dificuldade. Agora, quando a gente fala de produção agropecuária no Rio Grande do Sul, o que a JBS, por exemplo, está fazendo para apoiar os pecuaristas para que eles se mantenham na atividade, para que aqueles que perderam plantéis de animais voltem, se existe algum apoio, uma capitalização para esses produtores? Certo. Bom, assim, a gente, num primeiro momento, a gente teve uma preocupação muito grande em atender as famílias que estão no campo. E as famílias que estão no campo, elas ficaram em alguns momentos isoladas, sem luz, sem água. A gente teve instalações que tiveram quedas de barreiras em cima da instalação, quer dizer, veio abaixo, realmente, a instalação. Teve produtor que o acesso à infraestrutura se perdeu pela queda de estradas, quebras de pontes. Então, um trabalho muito grande com a rede, de lideranças locais para tentar assegurar o acesso às propriedades. No segundo momento, a gente teve uma preocupação muito grande com a questão de bem-estar animal. Como que a gente vai fazer para atender as necessidades básicas de bem-estar animal? Os animais com alimentação limitada, o período se prolongando por um tempo longo, a dificuldade de acesso para levar, então, teve um movimento muito grande de diversas formas para poder chegar a insumos, para poder assegurar o bem-estar animal e a perenização da atividade lá, momentânea. Nós temos feito conversas com os produtores, a gente tem feito conversas com os parceiros que têm recursos financeiros, porque a gente tem produtores que não chegaram a pagar a amortização do galpão e o galpão caiu. E ele não consegue produzir para gerar viabilidade, para poder pagar as parcelas que estão por vir. Então, a gente tem se reunido por várias vezes discutindo com os nossos parceiros para ver como é que a gente pode fazer para conseguir mitigar toda esta situação. Renegociação de parcela, postergação de cobrança e também para garantir para o produtor que ele tenha o recurso do custeio mínimo, que é o custo variável para ele continuar movimentando a atividade dele. Que ele tenha o recurso para comprar aquela cama de maravala que ele iria usar por seis lotes e não tem mais o lote. E a cama vai ter que sair. Ele vai ter que comprar mais, vai ter que botar mais. E no sistema integrado, o ativo biológico que está lá dentro das propriedades ele é da empresa. Então, nesta relação, a perda do ativo biológico é uma perda da companhia e não do produtor. O que permite a companhia ter uma resiliência maior ainda para conseguir suportar com uma maior facilidade, entre aspas, tamanha a dificuldade que a gente observa lá. A gente pode esperar essa postura da JBS porque os eventos climáticos extremos devem se repetir com cada vez mais frequência. Você acha que é o papel da indústria assumir essa parte dessas perdas mesmo que sejam dos produtores? Qual deve ser o papel da indústria nesses casos? Olha, o papel da indústria na minha percepção é ter uma responsabilidade social e também ambiental muito grande. A gente tem que pensar que o que a gente está sofrendo no Rio Grande do Sul é um reflexo de uma série de ações de longo prazo contínuas de estímulos indesejáveis ao meio ambiente. A postura que a gente tem que esperar é das empresas estarem cada vez mais comprometidas com um processo sustentável com energias renováveis com processos eficientes com baixa emissão de carbono com implementação de tecnologias seja informatização ou seja na própria capacitação treinamento para otimização dos recursos naturais. o comprometimento voltado para o respeito à manutenção e o cuidado dos recursos hídricos porque se a gente produzir de maneira sustentável em linha com o meio ambiente cuidando com a preservação controlando o monitoramento e originação de grão na nossa cadeia não tenho dúvida de que a gente vai estar andando em linha para a mitigação desses eventos climáticos e essa tem que ser a responsabilidade das empresas nos eventos climáticos para tentar contornar essa situação ou no mínimo mitigar o que está aí posto. Tá certo. Eu queria voltar então agora ao Antônio da Luz que a gente vê a gente está falando de descapitalização dos produtores endividamento como é que fica a situação agora depois de mais essa catástrofe e depois de outras em termos de endividamento de acesso a crédito gestão de patrimônio e até de valor das terras dos produtores a gente tem agora teve um programa de prorrogamento do pagamento de dívidas mas só isso não resolve não, Antônio? Não, não resolve me permite antes Camila não quero causar polêmica mas o professor Eduardo fez afirmações muito fortes em relação a Forçura e que elas merecem respostas o senhor Eduardo talvez o senhor esteja confundindo o que o senhor acha e o que o senhor consegue enxergar com o que é nós temos um programa que incentiva a integração lavoura-pecuária que é custeado 100% com os recursos da Farsul que ele já tem 14 anos 14 inclusive o primeiro estudo do Brasil de viabilidade econômica mostrando a importância para justamente convencer os produtores a adotarem essa prática que é conservacionista fui eu que fiz em 2012 com os dados primários e com a pesquisa que nós pagamos juntos com o CPEA então nós fizemos o programa Duas Safras que tinha justamente o objetivo de levar para a discussão da fertilidade dos solos e da permanente utilização dos solos que inclusive os palestrantes os pesquisadores são todos da Embrapa que por sinal foi a Farsul que pagou as diárias e tudo porque a Embrapa não tinha condição de pagar das quatro Embrapas do Rio Grande do Sul mais a Embrapa Concórdia Santa Catarina programa também preservacionista nós fomos os primeiros a trazer a discussão do carbono neutro e do mercado de carbono muito antes do Domingos ser o secretário quando o Domingos foi secretário essa discussão nós já tínhamos dentro da casa há muito tempo então acho que o senhor está fazendo uma acusação que não procede e eu lhe convido não quero polemizar esse assunto mas eu lhe convido para ir a Porto Alegre lhe convido para ir a Farsul e conversar com as pessoas que tocam as discussões ambientais no dia a dia que tem essas preocupações para quem sabe o senhor que gosta de números que gosta de fatos que gosta de dados o senhor tendo acesso e contato com essas pessoas quem sabe o senhor tem uma oportunidade de mudar a sua opinião ou não quanto à questão do ah e ainda sobre pedir dinheiro para o governo o governo tem os recursos que é da sociedade que são pagos de imposto o Rio Grande do Sul paga 65 bilhões de reais de impostos federais dos quais voltam 13 então em eventos como esse nós solicitarmos um apoio mais abrangente não nos parece ser um grande favor quanto à questão da descapitalização Camila nós somos um estado que nós passamos por duas estiagens consecutivas e depois uma enchente agora também é importante dizer que em todos esses processos sempre os produtores gaúchos mantiveram os menores níveis de inadimplência medidos pela Serasa Experian então por que eu faço questão de dizer isso porque muitas vezes as pessoas veem as notícias e acham que as pessoas vão dar calote nós não vamos dar calote as pessoas pagam as suas contas mas evidentemente que em eventos tão graves e tão fortes como esse você precisa mais de uma safra para pagar todo o problema que aconteceu nós temos alguns níveis de perdas e o tratamento tem que ser dado diferente eu não posso estender uma medida que é extrema para uma pessoa que não teve tanta perda assim porque não tem recursos para todos mas aquele produtor que foi que teve o problema da enxurrada que perdeu máquina que perdeu galpão que perdeu instalações que perdeu estrada que perdeu esse produtor tem que ter um olhar diferente esse produtor nós temos produtores que não foram prejudicados por enxurrada mas eles foram por excesso de chuvas porque choveu muito no mês que nós tínhamos que colher então se perdeu qualidade de grão e aí o tratamento tem que ser outro aí cada um tem um nível diferente de perdas nós vemos sim a possibilidade de muitas pessoas saindo de áreas que ficaram inviáveis desmoronamentos áreas que não tem como arrumar essas áreas vai ter impacto não só nas afetadas mas regionalmente deve ter um rearranjo dos preços das terras nós vemos nós estamos preocupados também com a questão da sucessão nós temos uma geração que se traumatizou com esses eventos e isto é difícil explicar para um jovem que está no processo de transição que ele ter duas estiagens e depois uma enchente e que ele tem que tratar isso com normalidade não tem como tratar isso com normalidade e não é normal então essa questão da sucessão que é um tema muito pouco explorado nesses últimos debates é o que a gente está sentindo como é que convence as gerações mais jovens sobretudo daqueles pequenos produtores porque a maioria destes que foram mega afetados são pequenos produtores são famílias de produtores de 5 hectares de 10 hectares de 20 hectares produtores de frango produtores de suínos e que são fornecedores tanto da JBS principalmente mas que tem ali a sua produção há várias gerações e talvez a gente tenha uma mudança nessa passagem de bastão geracional por causa desses eventos climáticos então esses eventos também contribuem para uma desorganização do processo sucessório é certo professor Eduardo diante do do que os produtores têm constatado de perdas e diante da constatação de que mais eventos climáticos estão por vir o que é possível fazer de diferente no campo a partir de agora é possível se adaptar a condições extremas de clima como secas extremamente prolongadas ou enchentes o que aconteceu nos últimos 10 anos foram ver os mais intensos que provocaram perda de cento anos e isso a gente levantou junto com o contrato porque houve um problema faltou água e aí isso tudo leva de volta as condições de uma mesma conservação sobre a água se fosse feito corretamente se o esforço que foi dito na implantação da integração na água na água e a água e nós estamos preconizando muito o avanço da integração na água e se possível muita floresta e não de um quarto floresta o ano passado o ministério público na região de Munson teve que acionar grupos que estavam desmatando uma universidade muito grande num município que era característicamente frágil nós temos o levantamento de toda a situação das apetesíricas do estado do Rio Grande do Sul para 403 mil estados na área de Mata Atlântica como é que eu posso falar que nós estamos fazendo um esforço grande para fazer a agricultura sustentável para manter as coisas funcionando se 7% da Mata Atlântica está conservada pelo amor de Deus vamos tentar ver as coisas de direito vamos assumir porque coisas erradas foram feitas e vamos reconstruir e existe solução possível a solução passa por a recuperação para os cidadatos para os problemas de integração na rua a pecuária está 2 sacos 3 sacos por ano e principalmente guiaria o de Rio de Paraná o problema grátis que vai ter na pecuária são as ondas de calor nós temos diversos exemplos no Brasil e no Rio mostrando que os altos bovinos que na sua grande maioria são muitos na sua grande maioria então o que é preciso fazer gente vamos parar de limbo a nátero vamos plantar nátero porque se a gente continuar de limbo a nátero essa questão levantada sobre a ambiência enorme não vai existir a diferença de temperatura entre a sombra e a produção é de 10 graus os animais não sobrevivem não aguentam os pedidos de um dia enorme as portas a volta a produção de leite cai nossa você está fazendo uma coisa catastrófica muita vez não se colocou isso na praça até 2010 porque uma pessoa está no campo e para uma situação essa nós temos que trabalhar nesse sentido para evitar que isso aconteça então é isso eu acho que no meu entendimento não é só o indivíduo não é só o indivíduo não é só o indivíduo das áreas que sucumbiram quanto que construíram nessas áreas consolidadas isso foi feito em cima de uma pressão enorme da bancada rural dizendo não, isso aqui eu vou mexer vamos manter as abertesínicas isso não acontece aconteceu aconteceu a reserva a reserva quando está nas fazendas tem que ser mantida tem que ser mantida porque isso é uma forma que você tem de manter o equilíbrio da produção então é isso é usar práticas conservacionistas integração na rua pecuária e floresta integração na rua pecuária o uso redução absurda sempre reduzido muito o uso de fertilizantes nitrogenados isso tem um peso enorme um aumento de gás de atleta estrupa nós sempre queremos isso trabalhando com vírus sóticos trabalhando com orgânico minerais trabalhando com uma série de coisas que existem muito bem eu só gostaria de lembrar que a arquicultura receta eu fiz parte da criação é de 2011 e ali a gente sempre preconizou o uso dessas práticas mais equilibradas a carne a carne carbono nasceu em todo grande foi lá da barra de pote que essa coisa veio junto na prática floresta fizeram a composição carne carbono como componente florestal é super importante então a gente tem tudo na mão para fazer nós temos tudo na mão e não ficar não aliás eu queria parabenizar a secretaria de agricultura e recuperou então o que a FACSU fez a FACSU não perdão até quarta fez mas 2017 em março 2017 em 2022 o tempo avança nos espera vocês avançam também parabéns para vocês que recuperaram isso vamos incentivar a pesquisa feita vocês são muito bons todos nós já conhecemos mas temos o seu ouvido se não for ver o lugar certo não são ações cultuais aqui e ali que vão resolver é isso eu acho que a solução existe o Brasil como potencial enorme enorme para redução de emissão de graça de estúdio para controle de produção aumento de produtividade se a gente quiser se a gente fizer direito se não fizer direito não vai dar certo e não é na recórdia não é na recórdia nós temos que fazer isso no campo como controle rural eu volto para as 5 dias duas vezes por ano vejo o que está acontecendo a contratação e eu vejo os eventos extremos acontecendo no Rio de Janeiro no Nordeste e Minas Gerais no Espírito Santo no Mar do Trouxo e a origem é o livro falta de respeito para a natureza o primeiro ponto que eu acho que a Secretaria deveria tomar imediatamente para de desmarcar desmarcamento zero e aí começa a reconstruir e revegetar todas essas áreas isso desculpa de novo vou falar um pouquinho do prato não vocês são ambientalóides extremos e nem que é o primeiro do plano negócio não são ambientalóides que é o Brasil e estão fazendo isso há muito tempo alertando e jogando tudo zero o que tem que ser feito isso pode ser feito vamos inverter um pouco o discurso do seu recurso para me salvar vamos buscar recursos para a gente não dá o fim da agricultura e também da cidade que só realmente do Rio de Janeiro do Sul a gente deixou passar tem uma coisa simples chamada plano de contingência e esses planos de contingência tem que ser interagados e para finalizar um alerta para todos que já está acontecendo no mundo inteiro é um negócio chamado contingência climática aquele povo que se sente atingido pela falta de responsabilidade do setor seja público ou privado com relação às mudanças climáticas estão entrando na justiça que também tem todos tem grupos privados na Califórnia que estão de cabelo em pé na Suécia recentemente o grupo de senhoras ganhou protestou contra o governo e ganhou então as pessoas estão ficando alertas vamos nos aliar com a ação e não ficar pronto porque essas ações de distância estão começando a multiplicar no mundo obrigado professor a gente tem uma pergunta da plateia participação online da nossa repórter Sibeli Bolsas sobre a questão de mudança geográfica de setores produtivos que a gente comentou aqui com o Antônio da Luz mas eu queria comentar queria que o Márcio comentasse um pouco sobre isso vocês que estão monitorando a situação no estado se esse tema já está sendo discutido pelo governo se vocês já estão avaliando se vai haver de fato e como serão essas migrações de produção ou se vocês já tem algum monitoramento disso bom primeiro sim há um acompanhamento eu vou dizer que existe um monitoramento extremamente perigoso porque eu não sei que você não tem muitas informações ainda mas já se nota obviamente uma migração o último êxito o êxito foi colocado para manter o que eu não estou em segundo até porque infelizmente estamos vejando isso não vai ser possível se voltar a uma certa se me permite eu só vou fazer uma observação que o senhor me colocou de 17 a 22 não se foi interrompido pela automática a criação desse defatamento e a ligação desse referimento de cultura e por óculos profissionais todos migraram desse defatamento e estão trabalhando desde o lado de pesquisa de diagnóstico agropecuária não tem esse específico de pesquisa determinada desse teste namor que o presidente foi dentro do dado que o senhor do lado do fim nós estamos recuperando ele e ontem mesmo já iniciamos o fim de animal como exemplo de animal que ele disse a loja que é retomado ontem dos nossos específicos veterinários e que foram exatamente 20 dias dentro do dado gostaria também de fazer uma colocação aqui na comissão secretária de agricultura é que nós reconhecemos o banco do gaúcho e deve ser portado o banco do banco mas acredito que tem muito aceito na agropecuária gaúcho na agropecuária gaúcha e o professor Eduardo eu estou falando com as comunicações e concordo com muitas delas reconhecendo mas nesse momento eu acredito que talvez não seja um momento somente de crítica tem que criticar nós aceitamos crítica a academia e as ciências sempre serão convididas mas não creio que seja no fundo grande do sul um povo que ao longo dos anos foi extremamente irresponsável por isso atendido dessa forma eu acredito que nessas regiões atendidas propriedades que tivessem tomadas todas as medidas técnicas científicas recomendadas até então ainda se poderiam sofrer o impacto mesmo que toda essa região do Vale Catarin tivesse um plano de produção ambiental extremamente técnico não estou querendo contestar cientificamente isso mas me parece que o tamanho da catástica do nosso prêmio foi algo que surpreendeu muito de maneira geral quero que aqui saia o grande e responsável nesse sentido mas me parece que a nossa área não cometeu o erro de todo o povo não foi só a gente só tem muito erro mas tem muito acerto e eu teria que dizer que a gente está sempre aberta à reflexão nossa equipe técnica inclusive do departamento de nossos pesquisas será a gente ter para hidrata na segunda feira aqui no Rio de Janeiro recebeu uma política de hidrata justamente para fazer esse tipo de avaliação técnica que a gente estava muito bem revisitar o nosso passado recente também e procurar todos os problemas devemos reajustar mas como o amigo Antônio coloca ali eu visitei um trabalho ao longo dos anos eu fiz uma observação com o secretário da infraestrutura e ele trouxe esse processo da infraestrutura e ficou praticamente como um legado a única federação que eu vi colocando já havia trabalhando ao longo dos anos mas sim devemos focar em uma evolução do processo da nossa sustentabilidade produtiva Márcio você tem exemplos de você disse que estão começando a acompanhar nessa questão da migração da reorganização geográfica você chega já a ter algum exemplo de setores que vão ter que se deslocar e para quais regiões troca da atividade saída do leite para outra atividade isso está certo ainda sobre essa questão da reorganização geográfica acho que seria interessante os representantes dos frigoríficos comentarem também sobre como isso afeta a operação como seja a saída de produtores da base de fornecedores de vocês seja da alteração da produção de onde os seus fornecedores estarão como isso altera a operação de vocês bom a operação ela é bastante grande a gente tem aproximadamente 2.800 produtores na região da parte da JBS a gente não teve um número muito elevado de produtores tiramos um número pequeno porém com grandes impactos mas o suporte é para que a gente consiga superar manter a atividade e o quadro de produtores ele constantemente ele se renova naturalmente seja pela sucessão seja pela saída da atividade pela idade dos produtores então a gente a gente trabalha com um percentual natural de renovação mas para esses eventos que são que a gente considera anomalias a gente segue prestando todo o suporte todo o amparo para que a gente não tenha perdas por conta desses eventos no nosso processo mais especificamente mais especificamente para a pecuária de corte nós não tivemos um impacto tão significativo os três frigoríficos da companhia eles ficam mais no extremo sul do estado em Alegrete São Gabriel e Bagé e nós não tivemos impactos físicos nos nossos frigoríficos e também no levantamento que a gente fez dentro da nossa base de fornecimento daquele entorno também o impacto não foi tão significativo o que não significa dizer que não tenha impacto e o impacto é monumental pela própria condição do estado como um todo quando a gente vai para o lado BRF a gente tem pouco mais de 1500 integrados entre aves e suínos o impacto também não foi tão grande pela localização desses integrados cerca de 50 deles tiveram um impacto mais significativo que a gente está entendendo também para ver como que a gente dá o suporte adequado mas de novo independentemente de você não ter um impacto direto em função das enchentes o impacto que acontece devido a tragédia social e a própria tragédia econômica como um todo acaba sendo sempre muito grande e a gente vai ter que entender até como que a gente pode fazer com que haja solução de contorno para isso então eu acho que a gente está no auge de tudo o que está acontecendo ainda então tem muito a fazer mas a gente tem falado muito aqui de que as soluções estão postas e elas estão mesmo ou seja aquilo que é necessário fazer a gente já sabe o que é preciso fazer mas eu continuo batendo na tecla vou só dar alguns exemplos aqui em pecuária de corte desde o início de 2021 a gente vem fazendo um amplo suporte de regularização e de apoio a produtores e a gente regularizou com o suporte da própria Marfrig cerca de 3.500 produtores para que se pudesse fazer isso a gente fez uma operação com o End Green Fund levantou 30 milhões de dólares porque isso custa muito dinheiro para fazer a gente não conseguiu desenvolver parcerias por exemplo com o setor financeiro então foi custeio próprio a gente está agora com isso não é no Rio Grande do Sul mas com um compromisso grande de restauração florestal que é importante e ela vem acoplado a políticas de restauração de áreas degradadas que é uma outra coisa urgente no Brasil a gente viu pela manhã aqui o secretário Perosa falando que o Brasil tem cerca de 40 milhões de hectares de áreas degradadas hoje e qualquer movimento nesse sentido também é muito caro para a gente restaurar hoje com florestas nativas num projeto que a gente está financiando agora cerca de 1.800 quase 1.900 hectares custa 25 milhões de reais então é muito dinheiro também que vai nisso a gente tem um outro projeto grande para se estabelecer um modelo novo de integração dentro da pecuária que tradicionalmente é um mercado spot para experimentar um modelo novo acontecendo no norte do estado de Mato Grosso que sofreu bastante inclusive com seca no ano passado com cerca de 300 produtores de cria então são mais 2 milhões de dólares com mais dinheiro também do próprio governo da Noruega via IDH aportando recursos lá também então a gente está falando aqui de 10 12 milhões de reais para você fazer um pequeno movimento em cerca de 300 produtores então por isso que eu estou dizendo aqui os OQs a gente sabe a gente desenvolveu apoiamos o desenvolvimento dos dois protocolos da Embrapa Embrapa Gado de Corte lá em Campo Grande no Mato Grosso do Sul que é o protocolo de carne carbono neutro que a gente já implantou tem uma linha de produtos nisso e a linha que a gente vai lançar agora que é a carne baixo carbono básica é manejo adequado de pasto integração de pecuária com lavoura em que a gente subsidia a implementação dos protocolos também dentro daquilo que de melhor se pode preconizar em método para se fazer esse tipo de implantação mas o custeio também tem que ser por parte do frigorífico porque a gente não consegue viabilizar recursos e meios necessários para dar escala nisso então o produtor em certa medida e aí a gente está falando de uma quantidade enorme de pequenos produtores 2 milhões e meio de produtores dentro da atividade de pecuária de corte no Brasil 70% deles são pequenos produtores que não tem acesso a recurso e a gente vê que o tamanho do investimento para isso é enorme para capacitação para tecnificação para implementação e aqui no Brasil a gente não tem conseguido se articular de maneira adequada para poder fazer com que isso chegue lá na ponta e efetivamente faça a mudança que tem que ser feita então a forma de se pensar na verdade eu diria que a forma de se repensar isso ela é monumental e isso vem agravado agora pelos eventos climáticos extremos e a gente está vivendo isso com enchentes no sul com secas extremas que tivemos também no sul do Rio Grande do Sul a gente viveu isso nas regiões dos Pampas está vivendo agora no Pantanal viveu fortemente na Amazônia no ano passado enfim então a gente vai ter que sim ir para o divã e repensar tudo o que a gente faz porque o que a gente está fazendo até agora não tem se mostrado com a efetividade que se espera está certo eu queria a gente eu queria encaminhar para a conclusão mas queria saber se tem alguma pergunta da plateia a gente tem mais alguns minutinhos se alguém tiver alguma pergunta pode encaminhar aqui para para nossa equipe da produção é só levantar a mão eu queria eu queria só fazer um comentário na linha que foi falado na pecuária mas eu queria puxar para a avicultura e para a suinocultura que existe uma existe uma necessidade da gente desvincular isso dos episódios climáticos por quê porque quando a gente para para olhar toda essa questão do impacto da geração de carbono a gente observa que grande parte vem do grão pelo uso da terra pelo uso do solo mas quando a gente vai olhar um pouco para a suinocultura e para a avicultura eu posso citar o Rio Grande do Sul como um exemplo de produtividade e de eficiência a gente tem evoluído muito nos indicadores zootécnicos que acabam consumindo toda a matriz de grão então automaticamente a gente vem numa redução de emissão de carbono por conta de toda essa eficiência no momento da produção isso olhando do ponto de vista de insumo de ração mas quando a gente para e vai olhar para os outros temas que são insumos utilizados dentro da produção a gente observa a energia elétrica a tecnologia fotovoltaica vindo a milhão com uma aderência cada vez maior fazendo uma concorrência bastante grande com as concessionárias até mesmo com uma viabilidade de custo econômico enorme e ambientalmente competente quando a gente vai olhar para a questão de biodigestores no tratamento dos dejetos a gente também observa uma adesão cada vez maior reduzindo aproximadamente 28 vezes a emissão de carbono nas atividades agregando ainda mais competitividade ambiental para os nossos produtos então é importante a gente dar visibilidade para essas condições porque esse produto a avicultura e a que a sunicultura acabam entregando ele é extremamente competente do ponto de vista de desenvolvimento social do interior do campo levando qualidade de vida ele é competente do ponto de vista de custo quando acaba saindo do nosso país ou mesmo na mesa dos brasileiros mas ele também é extremamente competente do ponto de vista ambiental é importante a gente levar essa mensagem para frente tá certo eu acho que eu queria só então finalizar com uma pergunta para o Márcio assim diante dos prejuízos que ainda estão sendo contabilizados dos possíveis impactos de longo prazo o que o governo do estado prepara para evitar seja uma desistência em massa da atividade rural e como apoiar na retomada da produção em relação a ter sendo retomada do processo produtivo nós estamos atuando em vários tempos com vários parceiros para a reorganização da porteira também da propriedade agora é importante ficar muito claro que a capacidade produtiva está muito ligada à capacidade do tomado de crédito e de tiramento desses produtores e por isso uma insistência muito grande na relação do governo federal em relação a não só a prorrogação de prazo mas a linha específica de financiamento ao olhar específico na questão da justiça e para o protocolo do Rio Grande do Sul é fundamental isso para que nós possamos rever as mais do que a gente saber como o time está certo Márcio então eu queria agradecer a sua participação agradecer a participação da Ana Duralina do professor Eduardo Assad do Paulo Pianez do Vamiré Jr do Antônio da Luz agradecer a participação do público e agradecer a todos também que acompanharam online foi o terceiro fórum futuro do agro da Globo Rural com parceria com o Imaflora e queria agradecer também a Nayara que deve assumir aqui o encerramento uma boa tarde a todos claro dito reforçar aqui como gaúcha que sofre o doutor agroal com muito orgulho aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Imaflora e também o nome da associação eu estou aqui não da mesa brasileira mas pertenço a associação brasileira de anos uma associação uma entidade gaúcha com muito orgulho reforçando aqui a palavra dada tanto pelo Doutor da Luz como o Márcio que bem falou eu acho que a pecuária o produtor gaúcho a pecuária em geral e o produtor gaúcho claro que nós temos muito a evoluir sem sombra de dúvida temos muito a melhorar até o entendimento conhecimento das tecnologias mas eu não acredito que toda essa pulpa deva cair sobre os braços ou as costas vamos dizer assim do produtor gaúcho ou do setor do ar do negócio gaúcho não acredito não temos muito orgulho e o produtor faz muito pela sustentabilidade até porque se ele não fosse sustentável ele não estaria aqui até hoje ele já tinha ido para a cidade muito tempo então eu acredito que temos que evoluir é um momento de reflexão mas principalmente é um momento de nós termos uma visão de reconstrução desse estado que precisa da ajuda da contribuição do apoio do governo para que esses produtores permaneçam no campo que reforçam a sua vida então reforçando completamente com o que foi dito com o Antônio e o Márcio que falou muito bem sobre a questão da raça ambos o programa carinhoso é um programa de certificação hoje nós somos 28 mil produtores dentro do programa nunca ouvi falar sobre uma localidade de animais a campo por estresse externo viaja o Brasil inteiro todo o tempo não é duas eu estou falando todo o tempo de norte do Pará do Rio Grande do Sul do Amapá do Rio Grande do Sul onde nós temos unidades claro que é uma raça europeia que vai sofrer muito mais os desafios do clima do tempo temperatura enfim é muito mais a ver o que nós como entidade fazemos seleção genética melhoramento genético genética nacional adaptada ao clima temperado adaptada aos climas e aos desafios provas seleção e posicionamento do produtor para trazer para ele uma ferramenta onde ele pode usar a genética indicada para o sistema para a propriedade o clima o meio ambiente inteiro onde ele está inserido então a associação busca trabalhar trazendo ali a possibilidade de maior produtividade e aí o resultado de mais sustentabilidade eu sou produtora rural aqui na região da fronteira estou dentro de uma APA área de proteção ambiental a APA a qual eu pertenço foi deputada nasceu em 1992 e para que você vocês tenham uma ideia agora nesse período lá na APA lá na APA onde tudo é conservado nada pode ser feito praticamente eu tive de anos que tirar animais das zonas pela enchente pelo enxatamento do sol o campo nativo melhorado não aguentou ao tamanho do volume e a quantidade de água e a pouca oscilação a pouca incidência de luz do sol a gente não tem hoje em dia uma área preparada que estava planejada dentro da propriedade para oferecer os animais para poder atravessar o inferno por quê? pelo enxatamento pela quantidade de água eu estou trazendo a realidade do produto que está longe da onde foi o desastre eu estou aqui na fronteira aonde choveu 900 milímetros teve locais que choveu 1.900 milímetros então os reflexos eles estão para todos para quem estava na bela do rio e para quem como eu está muito longe do rio das zonas que teve toda essa catástrofe mas que também foi prejudicado dentro de uma área da proteção ambiental porque não consegue manter o ciclo normal devido ao grande domínio de águas agora vai ser esse depoimento que eu achei importante que você tenha uma visão do que é o Estado do Rio Grande do Sul e quando nós precisamos do apoio e da ajuda para essa reconstrução muito obrigada pela oportunidade obrigada Ana pelas considerações e queria agradecer novamente os panelistas e agradecer a organização do evento deu nosso tempo